Olá meu povo estamos de volta com o Vigimon Story da Revolução Perdida Ele está fazendo as quests enquanto eles liberam o negócio A gente tem que ir lá para o esgotão só que a gente tinha liberado a porta dos fundos do esgoto E geralmente está perto da porta dos fundos o objetivo Olha lá Não tinha reparado nessa bosta de quest É mais capaz de estar por aqui perto o... Ah que legal, quem pode enfrentar essas bolsas facilmente é a... A Rosemont E aí Tchau, tchau. É uma boa experiência para o meu drama. Aqui até tem uma porcaria de 50 de amizade, não consegue muito longe. Ainda não conseguiu. Tchau, tchau. Tchau, vou colocar a habilidade de um jejumão bebê para substituir as habilidades que a gente tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sério que esse meme veio enfrentar a gente sozinho? Que coisa irritante, o maluco até em qualquer canto Ah cara, o que irrita é isso, você não dá 10 passos sem entrar em uma luta Eu acho que eu montei um item aqui, a faixa Eu precisava passar, porque até a gente consegue afetar Ah, o que irrita é isso cara, não importa o quanto você avance, você não acha o desgraçado, depois eu tenho que voltar tudo de novo Não é o Giga que eu quero, eu quero o Mega Vamos, 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 vamos O que é isso? 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 Não, é? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cara, a gente voltou comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau.